Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Amélia, como outro com C, pra quem não conhece, tá? E eu vou contar pra vocês o seguinte, o porquê que eu vou mudar o meu... Eu não sei se dá pra vocês me ouvirem bem com essa máscara, porque eu tava lá embaixo, tava entregando uma mala aí que eu tava, tinha que entregar. Enfim, porquê que eu resolvi mudar o nicho do meu canal? Todo mundo fala, escolha o nicho que você se identifique e você vai fazer um vídeo pro YouTube de coisas que você gosta de fazer. E todos os assuntos que eu estou abordando aqui, gosto de fazer, gosto, mas porém não amo. Então eu vou falar pra vocês, eu vou mudar meu nicho e vou fazer história de vlogs. O que é vlog? Eu vou contar pra vocês coisas, experiências que acontecem e que somaram e às vezes contar também algumas histórias pra vocês. Eu acho que se eu tivesse que escrever um livro, gente, na moral, as pessoas iam falar mentira, tá inventando. Tá inventando história porque realmente já aconteceu coisas na minha vida que eu falo mentira, cara. Então eu vou contando nos próximos vídeos pra vocês. Só que eu quero falar pra vocês que escolha um nicho que você ama, cara. É uma coisa que você fala, meu, ah, quero mostrar a realidade pras pessoas, quero falar disso. Algo que você entenda, algo que você quer falar, algo que você ame. Que eu tô estudando sobre como crescer no YouTube, como você faz as gravações, como... E hoje eu estou aqui nua e crua, sem maquiagem nenhuma, mostrando a realidade pra vocês dessa quarentena que tá mexendo com a nossa cabeça. Eu vou falar sobre muitas coisas interessantes. Gente, eu não gostar, porque vou ser bem realista mesmo, mostrar a realidade pra vocês. Não tem essa de ficar se escondendo atrás da tela, não. Porque a gente sabe, né? O que mais tem aí é pessoas que fingem ser uma coisa no Instagram, mas na vida real não é aquilo lá. E tem um monte de gente assim. Isso, eu vou mudar o meu nicho e vou falar sobre vlogs. Mostrar um pouco da minha vida, como eu mudei de cidade, como que eu apareci na televisão, como eu fui assaltada dez vezes na vida. E eu vou mostrar pra vocês que realmente eu tenho algumas coisas boas pra contar pra vocês. Sério. Então, espero que vocês gostem. Se inscreva no meu canal. Se você não se inscreveu ainda, apoia a gente aqui que é novo. Porque eu fico falando assim, cara, uma pessoa não se inscreveu ainda? Minha prima, meu primo aí, que tá assistindo? Ah, poxa, velho. Eu acho que tem... Agora, falando a verdade, sim. Apoia as pessoas que estão começando. Os novatos. Não custa nada você clicar um like lá. Ah, tem que escrever o Hotmail, Gmail lá. Ah, para de dar desculpa. Dá pra digitar. Tá com preguiça nessa quarentena? Espero que vocês gostem dos meus próximos conteúdos. Eu vou fazer com o maior carinho pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês a realidade real, oficial, sem balela, sem enrolação. Eu vou contar pra vocês tudo o que somou na minha vida, o que foi de engraçado na minha vida. Pra vocês conhecerem um pouco sobre mim e o que pode acrescentar na sua vida. Porque eu só vou contar coisas que deram certo pra mim. Porque aqui eu vou ficar falando coisas que não deu certo. Não adianta você querer falar de... Ai, 10 passos pra você ser milionário agora. E você é milionário? Ah, pô, também não dá, né? Adolfo, vem me ajudar, filho. Vem aqui me ajudar a fazer o vídeo aqui. Ai, que lindo. Oi, gente. Esse aqui é meu filho. Eu adotei esse godão. Ai, que lindo, meu nenê. Ele não gosta muito de carinho. Ele escolhe quando ele quer. Ai, Adolfo. Ai, Adolfo. O gatinho, filho da puta. Ele é bonitinho. Ele faz muita bagunça. Gente, eu não fiz nada. Você viu isso? Gente, é isso. Eu vou mudar o nicho e vou mostrar a realidade pra vocês. Tu é o filho. Então eu espero que vocês gostem do meu próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreve aqui, tá? Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.